Queridos irmãos, que bom estarmos nesta manhã, neste início de quinta-feira e podermos escutar a palavra que hoje Deus nos dirige neste tempo pascal, tempo em que fazemos memória de forma profunda e intensa da Páscoa, da Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Após a Ressurreição, os discípulos receberam um dom especial, que é o Espírito Santo. O Espírito do Cristo ressuscitado, e a partir desta experiência, que os apóstolos tiveram com este Cristo ressuscitado, fizeram com que os mesmos não guardassem esse anúncio para si mesmo, mas anunciassem a todos, sobretudo no início, no povo de Israel. E é isso que nós ouvimos hoje na primeira leitura. Os discípulos, os apóstolos, foram presos por anunciar o Evangelho, por anunciar a palavra de Cristo ressuscitado. E eis que o milagre acontece, e depois da prisão, os mesmos continuam a anunciar o Evangelho, dizendo, somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Ora, meus queridos irmãos, podemos tirar desta leitura, a seguinte reflexão. Os apóstolos, ao serem presos, poderiam parar, de anunciar o Evangelho. Por que os judeus, haviam proibido, deles anunciarem a doutrina cristã? Mas isso não foi motivo, para que eles parassem no caminho. A perseguição, a perseguição, a luta, a prisão, não foi motivo, para eles pararem de anunciar o Evangelho. Quantas vezes, nós, amados irmãos, diante de certas situações da vida, de doença, de sofrimento, de perseguições, de perseguições, de críticas, nós, imediatamente, paramos de anunciar, de falar de Deus para as pessoas. E mais, quantas vezes, diante das críticas, deixamos de amar, como Deus nos pediu para amar. Não foi motivo, para os apóstolos, não, a prisão, não foi motivo, para os apóstolos, pararem de anunciar. Ora, mas de que forma, eles anunciavam? Anunciavam, apenas, com as palavras? Não! O próprio Pedro, São Pedro, diz, é preciso, obedecer a Deus, antes, que aos homens, porque, nós, somos testemunhas. Ou seja, o anúncio, dos apóstolos, não eram, apenas, com as palavras, mas, era, sobretudo, com, seu, testemunho de vida. Será que, nós, hoje, somos, de fato, testemunhas, de Cristo, ressuscitado? Será que, a nossa vida, reflete, a este amor, grandioso, que Deus, manifestou, a mim, a você, a cada um, de nós? Será, será, que, diante, do primeiro problema, que aparece, em nossa vida, nós, desistimos, de ser, testemunha, de Cristo? Será, que, as dificuldades, dos tempos, atuais, nos, impedem, ou, nos, faz, desanimar, para, sermos, de fato, testemunhas, do Cristo, ressuscitado? Ora, queridos irmãos, e, é, justamente, de testemunha, que, o Evangelho, fala. Jesus, está, respondendo, a, pergunta, de Nicodemos. Nicodemos, faz, uma, pergunta, e, Jesus, demora, dois, três, dias, para, responder, uma, pergunta. E, Jesus, hoje, no Evangelho, fala, tantas, coisas, que, às vezes, são, difíceis, de, nós, compreendermos, mas, uma, palavra, que, aparece, várias, vezes, no Evangelho, é, justamente, a, palavra, testemunho. Jesus, veio, dar, testemunho, daquilo, que, vem, do Pai. Aí, nós, poderíamos, perguntar, mas, o que, Jesus, testemunhou? O, que, vem, do Pai? Quais, são, as, coisas, do, alto, que, Jesus, veio, testemunhar? Basta, olhar, o, Evangelho, todas, as, atitudes, de, Jesus, reflete, as, refletem, as, coisas, do, alto. O, que, Jesus, fez? Ensinou, amou, perdoou, acolheu, os, pecadores, acolheu, os, mais, frágeis, defendeu, os, mais, pobres. Tudo, isso, é, reflexo, é, testemunha, daquilo, que, o, Pai, faz, conosco. Deus, Deus, nos, ama, e, a, testemunha, do, amor, o, amor, tornou-se, um, nome, Jesus. Jesus, é, o, amor, do, Pai. Jesus, é, a, testemunha, do, amor, que, Deus, tem, por, cada, um, de, nós. Nós, e, Jesus, mesmo, diante, das, perseguições, que, viveu, até, a, cruz, não, desistiu, de, nos, amar. Foi, até, o, fim. Deus, não, desistiu, de, te, amar. Quando, veio, a, dor, ele, abraçou, como, sinal, de, amor, por, você. E, você, será, que, diante, de, um, problema, na, sua, vida, você, desiste, de, amar, a, Deus? Você, desiste, de, amar, as, pessoas? Ah, padre, mas, é, que o senhor, não, sabe, a, dor, que, é, ser, traído. Eu, sei. Eu, sei. Mas, nem, por, isso. Não, é, por, causa, de, uma, frustração, que, você, vai, deixar, de, amar, que, você, vai, deixar, de, ser, testemunha, desse, amor, grandioso, que, Deus, tem, por, você, por, mim, e, por, cada, um, de, nós. Que, Nossa Senhora, Nossa Mãe, interceda, por, cada, um, de, nós, para, que, possamos, ser, testemunhas, autênticas, do, Cristo, ressuscitado, neste, mundo, que, vive, na, escuridão. E, que, nós, pela, intercessão, de, Maria Santíssima, não, desistamos, de, amar, que, nós, não, desanimemos, diante, das, perseguições, da, vida. Louvado, seja, nosso, Senhor, Jesus Cristo, para, sempre, seja, louvado. Este programa, tem, o, apoio, dos, nossos, benfeitores, seja, você, também, um, benfeitor, evangelizando, conosco. Ligue para, 011-4200-8080.